olá pessoal nessa aula aqui eu estou com esse plugin aqui ó é um limiter muito bom aí da empresa mastering remix muito bom e nessa chave aqui você coloca aqui mais distorção harmônica aqui ó nesse aqui ó você coloca aqui é o mais ponte você coloca mais um pouco de ponte no no som e aqui você tem o volume quanto mais você vai aumentando aqui ó ele vai aumentando mais o volume da sua master e aqui você tem o ataque e release esse release aqui ó se você clicar aqui ó ele fica manual pra você colocar manual e se você clicar aqui em cima ele fica automático e aqui você tem esse botão link que aqui é pra você linkar o l e o r e aqui é você ter esse botão delta que você vê só o que está cortando aqui você vê aonde ele está cortando os picos então você clicando aqui ó aqui ó ficando vermelhinho ele vai mostrar aqui ó aonde você tá cortando os picos e aqui você dá um bypass ó no plugin aqui você tem esse botão cérebro que aqui você determina aqui para ele não clipar então deixa aqui em menos um para não clipar aqui você tem os analisadores ó aqui em dynamic range lua fs e em db você pode ver aqui que ele mostra aqui os analisadores dynamic range lua fs e db aqui ó você tem vários presets ó você pode ver aqui ó tem vários presets pra cd clube som de clube spotify spotify clube youtube então aqui você pode escolher aqui o preset que você queira para dar um pontapé inicial e você clica aqui ó em analisar ó e ele já vai analisar aqui pra você eu vou fazer o seguinte eu vou dar aqui um reset nele e vou botar pra tocar e vou fazer uma configuração aqui pra você ver vamos lá eu vou colocar aqui um pouco de distorção harmônica um pouquinho de ponte e vou aumentar aqui o volume e o que você pode ver que ele já tá aqui bater tendo em torno de menos 13 menos 14 menos um aqui para não clipar e aí ó ó, menos 13 e menos 14 mas se você quiser utilizar aqui presets, você clica aqui ó e vamos supor, aqui eu quero pro youtube note aqui ó, que quando eu clicar aqui no preset ele vai determinar aqui um ponto aqui pra mim subir o volume, pra chegar no loudness do youtube, veja aí, eu vou clicar aqui ó no preset de youtube e veja aí ó pronto, tá aqui, agora eu vou colocar aqui pra analisar e veja aí o que vai acontecer ó ó, veja aí que ele colocou essa pontuação aqui ó que é pra mim aumentar aqui mais o volume aqui ó e ficar aqui dentro desse quadrado aqui que ele determinou veja aí ó e aí e aí e aí olha o delta agora eu vou colocar aqui pra cd ó ó, cd mastering cd agora eu vou botar pra tocar e colocar pra analisar veja aí ó ó, veja que ele veio aqui mais pra frente aqui ó aí você tem que aumentar aqui mais pra deixar aqui dentro ó ó, veja aí que ficou aqui em torno de milímetros, né? menos 9 menos 10 note aí ó e aí Se inscreva. Então, está aí um ótimo limiter para você trabalhar aí a sua masterização. Se você gostou do vídeo, deixe aí o seu like, se inscreva aí no canal, ative o sininho e compartilhe esse vídeo. Valeu, até a próxima aula. Se quiser que eu faça a sua mixagem e a sua masterização, entre em contato aí comigo através do e-mail Produção Musical Audio em si arroba gmail.com Produção Musical Audio em si arroba gmail.com Você vai falar diretamente comigo e a gente conversa e eu faço aí a sua mixagem e a sua masterização com qualidade profissional. Valeu! Música 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 Música